E a Polícia Civil realizou hoje, na Grande Florianópolis, uma operação com o objetivo de investigar um grupo suspeito de realizar lavagem de dinheiro e dedicado também à prática do jogo do bicho. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Olá Marcelo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em 4 municípios da Grande Florianópolis e o bloqueio de 17 empresas, 32 imóveis e 38 veículos, além de ativos financeiros que devem ficar aos cuidados da Justiça. Uma pessoa, inclusive, foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Os mandatos foram cumpridos nos municípios de Governador Celso Ramos, Palhoça, São José e na capital catarinense. Esse grupo já havia sido indiciado e denunciado na primeira fase desta operação chamada Zoológico. No entanto, as investigações apontam que o grupo criminoso não parou com as práticas e os delitos, mantendo a exploração do jogo de azar e, com isso, a lavagem de dinheiro também continuava. Temos uma sonora do delegado Jefferson Prado, que fala um pouco sobre essa ação de hoje. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação e Lava de Dinheiro, deflagrou a operação denominada Zoológico 2, com o objetivo de coibir os delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujo delito antecedente é a exploração do jogo do bicho. O grupo investigado já havia sido indiciado e denunciado, inclusive, em outra operação, alguns anos atrás, só que eles se reestruturaram e continuaram a praticar a atividade delituosa. Segundo as investigações, os suspeitos criaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, com a utilização de laranjas, duas centrais de mototaxis e motoboys, além de restaurante e até mesmo importação de vinhos. Eles chegaram, inclusive, a simular um divórcio para blindagem patrimonial. São essas as informações, Marcelo, eu volto contigo no estúdio.